Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. 381 homicídios, mais de 4 mil estupros, mais de 60 mil lesões corporais, 50 mil registros de ameaça. As vítimas, todas mulheres. Os dados são do dossiê Mulher, estudo realizado pelo Instituto de Segurança Pública, referente ao ano de 2017. Os dados que nos chamam a atenção são basicamente aqueles que a gente encontra todos os anos, que é a recorrência do percentual de mulheres vítimas de violência perpetrada por pessoas próximas. Então, são números de um percentual muito grande de lesão corporal, perpetrada em séries de violência doméstica, ameaças e também os homicídios. O estudo traz informações sobre o perfil das vítimas, local de realização dos crimes, tipificação das ocorrências e da relação com o agressor. Pesquisa essencial para entender e prevenir esse tipo de violência. Esta é a primeira vez que o dossiê traz dados sobre feminicídio referentes a um ano completo. E os números são altos. Em 2017, foram 68 casos. A maioria dessas mulheres foi morta dentro de casa por companheiros ou ex-companheiros. Foram registrados cinco feminicídios e 15 tentativas de feminicídio por mês em todo o Estado. Segundo os debatedores no Senado, a desigualdade na distribuição de renda no Brasil fica evidente quando o IBGE divulga que 10% da população concentrou 43% de toda a renda em 2016. A situação se agrava quando os dados são afunilados. 1% dos brasileiros receberam, em média, 27 mil reais por mês, enquanto 50% dos trabalhadores tiveram uma renda mensal de apenas 747 reais. Para Serguei Soares, representante do IPEA, o resultado é o retrato de um país com práticas sociais opressivas desde a colonização. Enquanto os peregrinos que chegaram lá nos Estados Unidos, para fundar os Estados Unidos, chegaram para criar uma sociedade mais ou menos igualitária, os que chegaram aqui chegaram para criar uma fazenda de escravos. Então, certamente, a nossa história não ajuda. Agora, a gente não é prisioneiro da nossa história. A gente pode mudar isso e a gente tem mudado isso ao longo dos últimos 20 anos. Para a vice-presidente da Anamatra, o país sofreria ainda mais se não fosse a consolidação das leis do trabalho a partir da década de 50. A Pâmela tem dois filhos e está desempregada. Ela recebia 250 reais do programa Bolsa Família, mas desde o ano passado teve o benefício cortado. Eu tinha direito, foi cortado o ano passado e fui atrás, cheguei no CRAS, só que eles atualizaram, pediram para mim no posto, atualizar, fui, me mandaram aguardar dois meses e de dois meses até agora nada. E já está com seis meses que eu não recebo nada. Referente a dois filhos? A dois filhos. São filhos de 50 anos? Tem a menina de 9 e o menino de 7. Ele entendia que eles acordam querendo para mim e não tem. Por quê? Porque eu dependia do Bolsa Família, agora não tem emprego nem nada. Assim como ela, outras 543 mil famílias foram desligadas do programa entre junho e julho de 2017, o maior corte desde a criação do programa no governo Lula. E não parou por aí. No mês passado, mais 392 mil famílias tiveram benefício suspenso, o segundo maior da história também na gestão do governo Temer. Não me explicaram nada, não me falaram nada. Apenas quando eu fui no banco sacar o valor, aí o painel indicava que estava cancelado o Bolsa Família. E não me explicaram nada. Me ajudava bastante. Agora não está me prejudicando porque estou desempregado e não tenho renda. Se eu não fazer um biquinho para ganhar alguma coisa, né? Então, com o Bolsa Família, já era garantido. Eu sabia que todo mês eu tinha um valor para sacar. Apesar que a quantia era pouca, né? Mas pouco com Deus é muito, né? Então, me ajudava bastante. O último corte aconteceu justamente um mês antes do governo anunciar um reajuste de 5,67% concedido aos beneficiários do programa. A partir de julho, o valor passará de R$ 177 para R$ 187. É uma estratégia de dissolução do programa, de maneira, do meu ponto de vista, muito cruel. É uma crueldade muito grande. Porque é um ano eleitoral, essas pessoas são muito, muito pobres. Então, R$ 10,00 lá, sobretudo nos sertões e tal, faz uma diferença muito grande. Não são, obviamente, os R$ 10,00 daqui. Então, essa é uma estratégia absolutamente eleitoral. De outro lado, o desmonte tem sido, que eu considero mais cruel ainda, porque ele é incerto. É aquele desmonte que a pessoa não sabe se ela vai ser cortada ou não. Tira de uma, mas não tira da outra. Mas quando você faz uma política que você corta dinheiro do Estado para gente tão pobre, o que você está fazendo? Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.